Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode nos correr É preciso saber viver 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 Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ser feita de ilusão É preciso ter cuidado É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Eu digo que é É preciso Saber viver É preciso Saber viver É preciso Saber viver Saber viver Saber viver